Você. Você joga no controle, né? Você passa raiva pros caras de PC, né? Mano, você morre pra esse cara, na moral. Eu vou dar um tiro no meu! Eu vou te apresentar um negócio que vai mudar sua jogabilidade. Se liga nisso aqui, ó. Tá vendo? Embaixo do meu analógico. Isso aqui chama Control Shot. Isso daqui deixa o seu analógico um pouco mais duro. E você consegue ter uma precisão muito mais alta. Muito mais alta. Você consegue aumentar sua sensibilidade no jogo. Você consegue melhorar sua precisão. E, consequentemente, como você aumenta sua sensibilidade, você vai ter uma movimentação muito melhor. Quando eu jogo no controle, eu consigo fazer umas paradas desse tipo aqui, ó. Isso aí tá muito ruim, rapaz. Tô tentando. Foi, derrubei, derrubei. Mais um ali. Tem mais outro vindo. Derrubei mais um. Falta o último. Foi três! Não é dois caras, não. Eu acho. Deitei um. Deitei dois. Só por causa desse acessório. Esse aqui é o melhor acessório pra controle que você vai encontrar no mercado. Eu sempre gosto de colocar alguns comentários aqui da galera pra vocês verem que realmente vale a pena. Eu vou ler dois aqui e vou deixar uns na tela pra vocês verem. Guilherme Rodrigues falou o seguinte. Cara, se alguém estiver lendo isso e estiver com dúvidas se vale a pena ou não o Control Shot, eu lhe digo, compre. Pois vale super a pena. Minha gameplay melhorou uns 300% por causa disso e hoje não consigo mais jogar sem. Simplesmente incrível. O Gabriel falou o seguinte. Control Shot é muito bom. Jogava na Sense 6 com controle de Xbox. Com o Control Shot eu aumentei pra 15. A mira fica bem mais precisa e com Sense alta, movimentação. Mesmo no meu controle padrão fica bem saboada. Cara, eu recebo milhares de comentários todos os dias aqui no canal. A galera tá curtindo pra caramba. Todo mundo que usa fala a mesma coisa. Que não consegue mais jogar sem. Então, corre aí e entra no primeiro link na descrição e no link do comentário fixado. Que lá vocês vão ter acesso aos pacotes, beleza? Inclusive, essa é a última semana de vendas, certo? Essa é a última semana de vendas. As vendas só vão até o dia 16. Isso se não acabar antes. Que tem chance de acabar antes. Porque o nosso estoque já tá bem reduzido. Então, se você tá interessado, já corre, já garante isso agora. Porque a gente não tem previsão pra voltar ano que vem, certo? Então é isso. Vai lá dar uma ensaboada no seu controle. E é nóis. Bora pro vídeo. No vídeo de hoje a gente vai reagir ao player mais caro do mundo. Esse cara aqui, ele ganha muito dinheiro, véi. Ele ganha muito, muito dinheiro. Participando de campeonato e tudo mais, né? Eu cheguei a ver esses dados em uma listinha que um dos sites americanos soltou. Mas nessa lista, ele ganha mais de 120 mil dólares. Pensa. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Dá um like pra ajudar na divulgação. E é nóis. Bora pro vídeo. Eu não sei o que que acontece nessa partida. Eu só sei que ele faz vários clutches. Porque tá no título do vídeo, né? Clutch, pra quem não sabe, é quando você tá sozinho contra vários caras. Eita porra. Será que foi isso que aconteceu com o Nine? Vocês viram aquele clipe? Que o Nine morreu pra um cara dentro da caixa, véi. Mano, o cara chamou uma caixa. A caixa caiu em cima dele e ele ficou lá parado o resto da partida. Não acredito nisso. Não acredito nisso, véi. Mas voltando. É... Parece que ele faz vários clutches nessa partida. Provavelmente ele deve sair jogando solo, né? Ó, ele tá com o Mutex. E ele tá com o Aiden, que é aquele cara do recorde mundial. Dois monstros no esquadrão. Eu quero ver os clutches. Quero ver os clutches. Cadê os clutches, mano? Esse cara aqui, ele ganha tanto dinheiro, véi. Vocês não tem noção. O tanto de dinheiro que esse cara ganha. Ou, ele ganha muito dinheiro com o campeonato. Ele ganha muito dinheiro fazendo stream. Ele ganha muito dinheiro com o YouTube. Esse cara tem uma grana lascada, véi. E os campeonatos lá é tipo assim, 100 mil dólares. 200 mil dólares. Aí os cara dividem, entendeu? Mas imagina, você ganhar um campeonato de 200 mil dólares, mano. Puta que pariu, véi. Ou, repara numa coisa. Repara na precisão desse cara. O tanto de tiro que ele acerta, véi. Sério, presta atenção na mira dele. O tanto de tiro que ele acerta. Aí, presta atenção lá na mãozinha dele lá, ó. Lá na câmera. Esse cara tem uma sensibilidade muito baixa. Olha onde que ele vai com a mão e onde que ele volta. Olha lá, ó. Olha esse movimento que ele fez, véi. Ele tem uma sensibilidade muito, muito, muito baixa, véi. E, tipo assim, esse cara jogando sniper, ele dá umas balas absurdas, véi. Justamente por causa dessa sensibilidade baixa pra caramba. Olha isso, mano. O cara faz assim, ó. O cara faz cinco maus, assim, ó. Brabo, brabo, brabo. Olha. Nossa, mas que lobby é esse também, né, mano? Caralho. Os caras estão totalmente perdidos, véi. Ó, tomou nas costas agora, hein. Imagina, morrer de jeito. Eu que tava, véi. Quitava da partida. Só de vergonha. Tadinho do cara, véi. Mais dois, hein. Ó os caras ruxando em cima dele. Agora esses caras já são melhorzinho. Não sei se vocês notaram. Deixa eu ver esse cara. Oh, ele teve um também. Sim. Duas centex, deu um dano. Ó o tanto que ele tá jogando. Nossa, ele é muito bom, mano. Meu Deus, ele é muito bom. Nossa, essa play foi muito boa, mano. O jeito que ele veio, deu uns tirinhos no cara, escondeu. Aí o cara achou que ele não ia voltar e ele já voltou dando jumpshot, véi. Cê é louco. Levou dois PQD agora. Ou foi três? Tava conversando e viajei. Ó, os caras voltaram lá. Mano, ele quase não mira com a MP5, véi. Só hipfire. A MP5 dele deve ser full hipfire, véi. Empunhadura de mercenário e laser de 5. Ó, o maluco roubou o helicóptero. Nossa, mentira que ele vai levar. Nossa, mas ficou zerado de vida, véi. O cara ficou zerado. Foi um de berço. Agora os caras tão ficando bom, ó. Ele já tá com 22 kills, mano. Nossa, o cara é muito bom, véi. Esse cara, pra mim, ele é um dos melhores do mundo. Não tem como. O que esse cara joga, véi? O posicionamento dele. Olha isso. Olha o posicionamento do cara. Ele pega os caras tudo assim, ó. Tudo viajando, tudo viajando. E não é porque os caras são horríveis, não. É porque ele é muito bom. Olha isso, mano. Olha o cover que esse cara pegou, véi. Rilando agora. Vai garantir aqui o que o cara... O cara deve ter self, né? Ou não, tem mais um. Vai ter mais um embaixo da ponte. Não, não tinha. Nossa. Nossa senhora, o cara não errou um tiro, véi. Ixi, tomou. Ficou putaço. 100% puto. Nossa. Pegou loadout, safezão. Tá com 27 kills. Essa safe na prisão eu não gosto, véi. Apesar dela ser muito boa pra sniper. Não curto muito não, quando cai nessa safe. É que normalmente dá uns caras muito loucos, né? Os caras ficam camperando ali na prisão. Olha isso. Olha o jeito desse Zecazinha. Mano, Zecazinha tem em todo o servidor, né? Não tem como. Olha os camperzinhos. Dançou. Nossa, que granadinha bem jogada, hein? Caramba, mano. Olha, tem mais. Ó, ressaram o Aiden. Boa. 32 kills, mano. Puta merda. Será que ele vai acabar com os 40 kills? Acho que não, hein? Tem 7 vivos. Nossa, eu tô com tanta saudade de jogar Warzone, véi. Cês não tem noção. Essa semana eu termino as camuflagens e eu volto pro Warzone. Eu tô com muita vontade de jogar Warzone, véi. Nossa, véi. O cara é muito laser, mano. E aí, dançou. Dançou. Olha, o Zé Moitinha. Como assim? O cara apareceu do nada. Os caras são brabo. Os caras são brabo, mano. Nossa senhora. Gente, cês não conhecem o Huskers? Vai lá se inscrever no canal dele. Esse cara é sensacional. Ele tem uma gameplay, assim, de outro nível. O link vai tá aí na descrição. Se você gosta desse tipo de vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. É nóis, tamo junto. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Obrigado.